Nesta quinta-feira, dia 19, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a segunda etapa da operação desamparo deflagrada em Ponte Nova. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário daquela comarca para alvos localizados naquela região. O delegado de Polícia Civil de Ponte Nova, Dr. Silvério Rocha de Aguiar, fala sobre a operação. A Polícia Civil desencadeou hoje a segunda fase da operação desamparo, que tem por objetivo desmantelar uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas de dentro do presídio. Policiais de Ponte Nova, com apoio das delegacias regionais de Manhã Sul, Viçosa, a Delegacia de Polícia de Dionísio, cumpriram diversos mandados de busca e apreensão, que até o momento resultam também em seis mandados de prisão, de pessoas ligadas a esse grupo criminoso, cujas investigações demonstram que comercializam vultosa quantidade de drogas e de armas aqui na região. E como o tráfico é um fomentador de crimes violentos, especialmente homicídios, o nosso objetivo é, combatendo o tráfico, fazer também diminuir as taxas de violência. As apurações chegaram a elementos que evidenciam que esse grupo chegou a armazenar pelo menos 10 quilos de cocaína e comercializava armas aqui na região, e chegaram a movimentar também vultosas quantidades de dinheiro, tanto em contas correntes quanto em espécie.